Garofone! Garofone! Música 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 Eu tô aqui em terra cheia Se ama em meio dia Pra fazer transpir Eu tô aqui em dia Desconto a mão E vou chamar Cada vez que vou voltar Me vai fugir Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em meu tempo Eu tô aqui em cima Esse ano aí E eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Até que vem eu tô aqui Eu tô aqui em cima Não dage mal Seompana em cima Ela consegui Pra fazerispostos Eu tô aqui em cima Ela consegui Até que eu estou aqui A todos. Boa noite! 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 Boa noite!